O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, anunciou os novos estados que passam a integrar o sistema de alerta de desastre natural. A partir desta segunda-feira, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul começam a receber via celular a mensagem de texto que avisa algum evento da natureza que põe em risco a vida da população. A data de implantação do sistema coincide com a chegada das chuvas de verão. Nesta época, costumam ocorrer em várias cidades, principalmente nas regiões de serra, há chuvas fortes e tempestades que causam inundações e deslizamentos de terra. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, localizado em Brasília, monitora em tempo real todas as regiões brasileiras e prepara ações de segurança social. Para o ministro Helder Barbalho, tudo está sendo realizado para minimizar os efeitos dos desastres naturais e poupar vidas. Nós temos buscado tecnologias que permitam que a população possa estar informada de forma preventiva a respeito de eventos que possam estar ocorrendo nos seus referidos estados. E com isso, com a informação, com a tecnologia, nós possamos poupar vidas, nós possamos diminuir todos os impactos dos desastres naturais que, de forma muito rotineira, acontecem pelo Brasil.